Oi, Aries, 6 de outubro, minhas bruxas querem falar com você, minha irmã, amores, minha hermana, olha, prestem atenção. Aries, voltar pra dentro de si, meu amor, buscar si, tá? Se reconectar com você, se reconectar com a espiritualidade, qualquer confusão no sentido de não ter certeza da vida, tá? Depende de você buscar resposta dentro de você. O eremita, ele volta pra dentro de si, ele vai em busca de conhecer a si mesmo, a si próprio, ele vai em busca de si, ele precisa mesmo fazer isso. Sabe quando você tem que se afastar um pouco das pessoas pra buscar a si? É isso, é você com você, tá? No momento atual de introspecção, talvez, estagnado, nada tá fluindo, nada tá dando certo, É preciso que você faça isso para sair disso aqui e novas aventuras virem pra sua vida o louco, a louca, tá? A jovialidade, novidade, né? Início, tem o precipício. Isso aqui vai te orientar nisso aqui tudo. Tchau! 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 Tchau, tchau.